Eu sou o João, mas eu sou o João. Eia! Oi! Quem que tá de aniversário hoje? Tchau! O que que tu querias de presente, Ian? Todo mundo! E a andar de quê? A andar de polícia! Então, vai que nós vamos ter levado a uma volta de casa da polícia. Tá de aniversário? Parabéns! Você quer dar uma nota? Quer dar uma nota de casa da polícia? Quer? Quer que é nós? Parabéns! Quanto carro aí pra te dar uma volta agora? Qual carro a polícia que é isso? Tá fazendo quantos anos, Ian? Parabéns, Ian! Nove anos! Tchau! 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 Tchau!